Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Eu sou o professor Tiago Gomes, especialista em matemática e raciocínio lógico para concurso. Estarei resolvendo agora a questão 26 do e-book sobre implicações lógicas. Caso você não tenha esse e-book, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você consiga baixá-lo. Questão 26 é da banca Fundatec. Se João estuda, então o João passou na prova. É uma proposição verdadeira. Então ele está garantindo para mim que essa proposição é verdadeira. Sabe-se que João não passou na prova. Então a verdade nós sabemos que ele não passou na prova. A gente resolve esse tipo de questão. Primeiro a gente coloca as proposições que nós temos. Nós temos uma proposição do tipo condicional e nós temos uma proposição simples. Essa proposição simples e essa proposição composta, elas são proposições verdadeiras. Só que essa proposição composta, ela está apresentando aqui o seguinte, que João passou na prova. Então quando ele disse para mim que João passou na prova, está sendo o contrário da minha proposição verdadeira. Então vou colocar que essa proposição é falsa. A partir daqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a tabela verdade. Então a gente vai fazer a tabela verdade da condicional. Colocamos aqui duas proposições, P e Q. E vamos fazer a condicional entre P e Q. Então se for verdadeiro com verdadeiro, o resultado lógico é verdadeiro. Verdadeiro com falso, o resultado é falso. Falso com verdadeiro, o resultado é verdadeiro. E falso com falso, o resultado é verdadeiro. Note que as questões de concurso, elas vão estar baseadas em cima dessa linha aqui. A famosa Vera Fischer é falsa. Então note que no nosso caso, eu vou até grifar aqui. Nós temos uma proposição que é verdadeira e nós já temos a segunda parte falsa. Porque é o contrário do que foi informado. Foi informado que João não passou e na minha proposição composta está dizendo que ele passou. Então significa que essa parte aqui da minha proposição, ela é falsa. Quando a gente olha aqui na tabela verdade da proposição do tipo condicional, quando a minha segunda parte é falsa, para que ela seja verdadeira, eu tenho que considerar a primeira parte também falsa. Então a gente vai considerar essa parte aqui, João estuda uma proposição falsa. E para resolver a nossa questão, nós precisamos de uma informação verdadeira. Nós não vamos colocar informação falsa. Então João não estudou, vai ser a nossa informação verdadeira. Por isso, o gabarito dessa questão é a letra B.